Fala meu povo, bem-vindos a mais uma maratona do canal, mais uma maratoxinha do coração pedida por vocês, estamos aqui com uma maratona especial nessa sexta-feira de Sex Education segunda temporada, Cris e Panda vão falar de sexo no canal, vai falar de sexo e do queijo, se eventualmente rolar uma historinha, rolar uma dica, alguma coisa assim, aí já foge da nossa alçada, estamos só no clima de sexo e do queijo, chegou na Netflix então a segunda temporada da aguardadíssima série, que fez muito sucesso em 2019, recorde de audiência, recorde de engajamento, todo mundo queria mais, quero mais Outis, quero mais vive, quero mais Eric, minha vida não será mais a mesma sem eles, então cá está a Netflix lidando este presente logo no início de 2020, olha que perfeito sem defeitos, e como você muito bem sabe, maratona no canal significa vídeo, a cada algumas horas, a gente vai ter aqui nesse canal hoje, na verdade, uma maratona diferente, ao invés de fazer um vídeo por episódio da segunda temporada, a gente vai condensar um vídeo a cada dois episódios, para saírem todos os vídeos hoje, isso, bonitinhos para vocês, a gente quer que saia tudo hoje, exato, e eu achei interessante porque a gente tomou essa decisão antes de assistir os episódios, mas eu acho que fecha um arco, é, não é? Eu fiquei com essa sensação também, a gente até agora assistiu os dois primeiros episódios da segunda temporada, então assista os dois episódios para assistir esse vídeo, se você não assistiu também nossos vídeos sobre a primeira temporada, eu vou deixar a playlist de Sex Education aqui na descrição, boa, e a cada vídeo que sai hoje aqui no canal, você vai encontrar também os links dos vídeos anteriores, boa, então vem nessa jornada de Sex Education segunda temporada junto com a gente, tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal de contas, todo mundo já pagou todas aquelas vergonhas na vida em algum momento, ou se você é um jovem adolescente, provavelmente você está vivendo aquelas vergonhas agora, exato, tadam, tadam, podemos começar polêmicos? Podemos. Primeiro episódio, se tivesse um previously, o que aconteceu na temporada anterior, não precisaria existir, exatamente, não precisaria, porque foi um episódio só para relembrar tudo que assistimos na primeira temporada. Mas eu acho interessante, porque é uma série, você quer continuar a frase? É. É sempre bom. É meio que... e assim, meio que juntar todas as pontas soltas da última temporada. Sim. Para começar do zero. É bem isso. Mas aí eu acho um artifício fraco de roteiro. Não acho, porque eu... então, era isso que eu ia dizer, o meu argumento para eles terem feito isso, e eu compreendo, é que é uma série com muitos protagonistas relevantes. Quando a série começou, lá no inicinho da primeira temporada, a gente achava que era um trio protagonista. Sim. Só que, gente, eu não consigo viver sem aquela escola inteira. É. É tanta gente zoada que representa tantas micropartes da minha adolescência. Tipo, eu sou aquela escola inteira, se você deixar, entendeu? Se eu lembrar de toda a minha adolescência, eu vivi absolutamente tudo aquilo. É. De forma zoada, que nem eles, porque ninguém conversa. Mas aí entra a parte da genialidade do roteiro da série, porque eles transformaram a masturbação em uma piada. Sim. E aí, é preocupante, porque o nome da série é Sex Education. É. Mas aí tem a mãe. Exato, que fecha o ciclo. Então, antes da gente começar, de fato, a falar sobre os dois primeiros episódios da segunda temporada de Sex Education, eu já vou dizer para vocês que o YouTube provavelmente vai desmonetizar todos os vídeos dessa sexta-feira. Isso. Porque todos eles terão a palavra Sex sendo repetido. E se a gente botar o número 3? Não, não é nem isso. A gente está falando. Ah, está falando. A gente está falando aqui e não adianta enganar a menina no YouTube. E vê, eu já falei para o YouTube. Então, vou fazer por amor. Eu já falei para o YouTube que o nosso canal não é para criança. Não, não é. Mas ainda assim ele fica, será que não? E fica dando uns strikes em aleatório. Exato. Então, curta esse vídeo. Compartilhe os vídeos da nossa maratona nos seus grupos de WhatsApp. Tem um adolescente lá? ataca nosso vídeo. Porque a gente precisa de visualização e a gente precisa de likes porque o YouTube, por si só, não fará isso. Não. Então, depende de nós fazer com que a maratona seja incrível. Beleza? Estamos fazendo essa sexta-feira. É a ONG de Cris e Panda. Estamos aqui gratuitamente fazendo vídeos de Sex Education. O YouTube não vai me pagar nada. Não vai pagar nada. Mas, enfim. Eu acho muito legal eles partirem sempre do ponto da masturbação, tanto das meninas quanto dos meninos, para poder iniciar conversas. Porque não existe nada mais íntimo e nada mais, assim, pré-histórico e primordial do que você se conhecer. Exatamente. Do que você entender quem você é, quais são os seus limites, o que você gosta e o que você não gosta. Isso é extremamente importante. E durante a adolescência, a gente fica tão ansioso tentando descobrir, viver, 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 porque a gente vai morrer amanhã. Cada dia é uma descoberta, né? Isso que é incrível da adolescência. Que a gente esquece da principal descoberta, que é quem é você? É a autodescoberta. Essa é a principal descoberta que a gente tem que ter ali nessa fase. É, e é a principal pergunta quando a gente é adolescente, né? Porque a gente, teoricamente, é preparado, é retirado da nossa infância e é preparado por uma fase adulta. Mas, peraí, o que que eu vou ser adulto, né? Quem eu sou, tipo, é a parada. E a gente esquece isso, a gente ignora. E eu acho muito legal que logo no primeiro episódio, a gente tem três coisas muito relevantes. Primeiro é o ponto da masturbação, que é se conheça, se entenda, pesquise, estude, converse com os seus amigos, eles vão rir de você. E aí você vai procurar um adulto que você confie, ou uma pessoa mais velha, que não é seu pai nem sua mãe, mas converse. Não tenha vergonha de perguntar e de entender. Deixe as pessoas rirem, porque quem ri morre sem conhecimento. Agora, segundo ponto que eu acho muito importante, histeria coletiva. Então... Não existe nada mais adolescência do que histeria coletiva. Eu era a personificação da histeria coletiva, entendeu? Eu achei fenomenal. Isso tá logo no primeiro episódio. Cara, eu vou te falar que depois do episódio eu fui pesquisar sobre histeria coletiva. Tem um documentário na Netflix que fala de histeria coletiva, que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu encontrei algumas histerias coletivas, assim, tipo... Teve uma vez que duas... É chamado de A Piada Mortal, essa histeria coletiva. Duas alunas contaram uma piada e elas começaram a rir. Sim. E aí outras pessoas viram elas rindo e começaram a rir. E elas passaram seis meses, as crianças... Rindo? De vez em quando com essa risada. Aí começou todo mundo a rir igual na escola, na cidade. Aí foi passando pra outras cidades. Sim, sim. E aí a polícia e os psicólogos começaram a detectar... Oi, tudo bem que aconteceu? Começaram a detectar que era uma histeria coletiva. Sim. Mas a adolescência e a infância são fases de histeria coletiva... É? Muito constantes. E são histerias coletivas que as pessoas quase não percebem. Inclusive o bullying é uma das principais consequências da histeria coletiva. Porque alguém decide fazer bullying com outro alguém e é sempre bom, de acordo com o ser humano, estar do lado forte do rolê, não do lado fraco. Então você vai se unir a quem faz o bullying e não a quem tá sofrendo. Você não vai ser o defensor que vai lá tipo... Ah, o importante é competir. Você não vai ser essa pessoa, entendeu? Você vai lá pra quem tá atacando. Sabe uma história coletiva que a gente passou? Lembra, alguma vez na sua vida, você já ouviu que alguma coisa de Coca-Cola tinha veneno? Sim. Ah, tinha a boneca da Mônica que tinha uma faca dentro também. Isso é histeria coletiva. O fofão, boneco do fofão. Histeria coletiva. Histeria coletiva. Total. Babalu, babalu com drogas injetadas. Tem um caso, que é o último que eu vou falar de hoje, que eram das freiras que miavam. Do nada, uma freira começou a miar. Miar. Aí tinha uma história, isso era tipo mil e setecentos e pouco, que espíritos ruins de animais possuíam pessoas e a pessoa tava com um espírito ruim dentro dela. Sim. A freira começou a miar. Outras feiras começaram a ver e miar também. E elas se encontravam às sete horas da noite... Pra miar? Pra miar juntas. Não faz sentido. Aí o exército foi chamado... Isso é maluquice coletiva. Exteria coletiva. O exército foi chamado para chicotear às sete horas da noite as freiras. Cruzes, gente! Isso em mil e setecentos e poucos. Ah, gente, não. Para com a historia coletiva. E foi documentada. E aí eu vou te dizer que eu acho, e aí é uma percepção extremamente pessoal, embasada em zeros documentos científicos, que as redes sociais hoje, nas mãos de quem teve uma adolescência offline, nossos pais tiveram uma adolescência offline. Exato. As redes sociais na mão deles hoje é uma eterna histeria coletiva. Meu Deus, é verdade. Eles acreditam em tudo, eles compartilham tudo, eles falam... E quando eu digo eles, a gente também, porque todo mundo... Caramba, é uma onda de histeria coletiva. Se ela é coletiva, ela não tem faixa etária. Então, as redes sociais, elas proporcionam histerias coletivas. E eu acho que é por isso que hoje você tem diversas fases ali da psicologia estudando essas patologias em consequência da internet, entendeu? Gente, é verdade. É bem intenso. Mas voltando para a série, tirando a masturbação histeria coletiva, o que mais temos no primeiro episódio? Os reencontros. Temos os nossos queridos personagens voltando para as nossas vidas, entendeu? Nossos queridos personagens conversando sobre seus momentos ali. Temos a Mivy reencontrando a mãe dela e decidindo tomar conta do futuro dela, porque ela não é uma desistente. Tu viu o bolão de dinheiro que ela ganhou da mãe? Ela é maravilhosa, essa Mivy, gente. Agora a Mivy está com dinheiro. Talvez mais igual a Margot Robbie eu não consigo superar esta menina. Então, a série até brincou com isso, porque ela começa o episódio... Que é o cabelo da primeira temporada. É, mas com a ponta rosa. É, mas é o da primeira temporada. E aí termina com ela... Que é o cabelo original da atriz, né? Pintando de castanho e tudo. Isso é bem legal. Bem legal. E aí a gente tem ali o reencontro dos amigos Mivy e Oates, que tem uma química sexual camuflada de ranço. Como todo bom adolescente, a gente camufla todo o nosso sex appeal em ranço. E aí eles começam a atender novamente. A gente tem ali uma discussão que eu acho que é muito relevante para essa segunda temporada, que a primeira temporada foi uma grande brincadeira. Eram adolescentes dando conselhos sexuais sérios. E isso pode prejudicar muito uma pessoa quando você não tem conhecimento técnico muito bom. Exatamente. Na segunda temporada eles já trouxeram a mãe do Oates para a escola, que é uma sexóloga, enfim, formada, que tem conhecimentos práticos reais. Doutora. E ela agora está ali na escola prestando seus serviços de sexóloga. E é muito legal como ela no palco, logo no começo, é escorraçada pelos adolescentes, afinal de contas, adolescente. E depois quando ela está em sala de aula, ela realmente agrega. E aí na hora que ela fala sobre os relacionamentos homossexuais, sobre como você deve se cuidar, sobre como você deve impor os seus limites quando você não gosta de alguma coisa, mudou a figura e todo mundo achou ela incrível. Mas é a arte da guerra total. Ela foi para o palco, tinha lá um exército de adolescente, que nenhum queria ouvir ela, porque todo mundo começa a rir, todo mundo começa a zoar e não sei o quê. Ela dividiu para conquistar. Então eu vou para uma sala de aula, onde tem menos de um terço disso, e aí eu vou passar meu conhecimento ali. Foi incrível. E eles começam a passar, porque o amigo do outro, como é que é o nome dele? Eric. O Eric sai da aula e fala, nossa mãe, incrível. É, e ela é, gente. Exato. A resposta que ela dá é sensacional. Agora, lição aprendida, nesses dois primeiros... Para mim, a principal lição, que eu faço questão de repetir aqui, e você, adolescente, que está aí do outro lado nos assistindo... Está errado que o nosso canal é para criança. Mas você que está aí, adolescente, do outro lado assistindo esse vídeo... A partir de 16, pode. Fica aqui a lição, que eu acho que é a mais importante desse início da história. Não se permita estar em situações que você não é feliz. Exato. A gente tem diversos indícios de que os personagens estão se libertando disso. A gente tem a Mive, que pede demissão e luta para voltar para a escola. A gente tem o Oltz, que está vivendo ali uma situação que ele está... Ele superou um trauma na primeira temporada e agora ele tem que aprender a ser adolescente. Ele tem que aprender. A gente tem também a namorada do Oltz, que passa por uma experiência sexual com ele, que ela não gosta, e ela verbaliza diversos momentos. Ah, mas se eu falar, ele vai ficar chateado. Se eu falar, ele vai ficar irritado. Se eu falar, ele não vai querer mais nada. E aí a amiga dela fala, não, você tem que falar o que você quer. Você tem que dizer o que você não gosta. E aí, enfim, depois eles acabam conversando sobre isso. E ela fala, deixa eu te mostrar o que eu gosto. Você não precisa ficar tentando adivinhar. Isso é muito legal. Isso é muito incrível. E que eles ganham um tempo de vida. Exato. Eles vão de fato se curtir. Então eu acho que essa é a principal lição desse começo da segunda temporada de Sex Education. E junto com essas coisas boas... Impõe seus limites. Vem também o vilão da temporada. É. Que infelizmente vai ser vilão. Eu acho que vai ser vilão, não. Cris, ele é uma bomba relógio. Ele é uma bomba relógio, mas ele é um cara mal compreendido. Total. Eu espero muito que esse bully, que é tão naturalmente bully, que é como ele se porta... Eu esqueci o nome dele. É o rapaz soldadinho. É ele, né? Que você tá falando. Ele não fala a verdade sobre ele pra ninguém. Ele é julgado o tempo todo e isso vira raiva dentro dele. É bom a gente ver exemplos assim. Talvez alerte os pais aí do outro lado pra olhar essa raiva dos filhos de vocês que vocês justificam como adolescência. Tem muito adolescente que é assim e os pais falam, ah, é adolescência. Isso passa. Pode não ser. Pode ser uma patologia nascendo. E é interessante, né? Porque ele era uma pessoa inflexiva na primeira temporada. Sim. É mandado pra escola... Militar. Militar pra... Pra... Tomar jeito. Sim. Tomar um rumo. E aí ele chega lá. É aquela disciplina... Psss... Bem... Perrengueira. E aí todo mundo muito linhadura. Aí ele tem dois amigos lá que são gays. Uhum. Né? E eles não se assumem. E eles não se assumem por causa daquele ambiente. Que é opressor. E aí você fica pensando, nossa, que bizarro esse ambiente, né? Ele vai... É um ambiente que oprime realmente. E aí no momento que ele chega e fala a verdade, tipo assim... Não, na verdade eles são boiolas. É. Eles são... É. É, ele fala isso. Ele fala uma parada assim. É. Depreciando. É, o militar chega pra ele e fala muito isso. E tipo, é um tapa na cara. É. Né? Porque assim... Muitos são. É, mas eles fingem que não são, sabe? É opressor mesmo. É ruim. E aquela parada também que muitos adolescentes passam, né? Que ele falou. O problema não é isso. O problema é você estar com drogas. É. E a vida de um adolescente, ele não vê como um problema a sexualidade. Quer dizer, ele vê como um problema o que as pessoas vão pensar dele. Uhum. E não vê como um problema drogas. É. Que é extremamente perigoso. Exato. E isso é um aprendizado. Porque a gente tem nossos preconceitos. Eu esperava uma atitude completamente diferente desse militar. Uhum. Pelo que ele vem mostrando no episódio. E aí, esse final, cara... Foi sensacional. É rico. E aqui vem, eu acho que pra mim, é uma das maiores lições também da vida, assim, de modo geral. Pais e mães não devem terceirizar a responsabilidade dos seus filhos. O pai fala, essa é a sua última chance. Se você falhar mais uma vez, você não vai ter onde morar. Como assim? Ele é um adolescente, sabe? Ele tá em fase de formação ainda. Ele não é uma pessoa completa ainda, sabe? É. É sua obrigação. Você pariu. Independente se você é homem ou mulher, você pariu aquela criança. Mas aí é o que eu vejo que é realmente a parada da bomba relógio que ele pode se tornar um grande bilão dessa história. Porque ele acabou de ter uma revelação do militar falando, tipo, cara, não tem problema nenhum você sair dele. O problema é você usar drogas. E aí ele anda no carro. Aí ele vira, o pai dele vira pra ele e fala essa abominidade. Sim. Ele se retrai de novo. Sim. A única pessoa pra onde ele tá indo que ele se sente livre é o Eric. Que já está no novo relacionamento ali, engatando um novo relacionamento. Então, assim, essa agressividade vai se voltar pro francês. Pra alguém, sim. Com certeza. E, assim, é triste. É triste. Vamos pro terceiro episódio que já batemos nosso limite de tempo aqui nesse vídeo. Próximo vídeo sai daqui a duas horas mais ou menos. E isso será sobre os episódios 3 e 4 da segunda temporada de Sex Education. Boa. Acompanhe nossa maratona de sexta. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E diz pra gente o que você tá achando da segunda temporada também. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.